e aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje vamos fazer um teste aqui naquele jogo o faroeste clássico sunset riders certo vou jogar aqui no um player né selecionar um player e essa aqui lembrando é a versão de Mega Drive a versão do Super Nintendo tem mais personagens eu vou aí com o Cormano que ele tem a espingarda dele aqui deixa eu ver qual que pula qual que atira aqui dá tira tá a versão de Mega Drive ela é um pouquinho mais aparenta um pouquinho mais lerda é mais trancadinha como é que é deixa eu ver onde que pula ah rapaz o cara ia me dar um tiro tá tô me localizando aqui onde é que pula ah no início o bicho pegando fogo rapaz que legal tá tem que cuidar a galinha eu já 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 vou avisando tá pessoal sou ruim pra burra não morri sou ruim pra burra nesse tipo de jogo onde precisa de precisão precisa de agilidade agora meu tiro eu acho que deu uma expandida ah fala sério como você é burro é o Sonic perdeu as moedinhas cara só tem uma vida sou muito ruim oh matei no ar ah achei que explodir haha matei no bichinho caraca eu sou muito bom cara eu já joguei isso aqui uma vez no canal mas foi a versão de Super Nintendo eu não durei a primeira fase pra vocês tem uma noção de quão bom eu sou ai vem a boiada a boiada é pouquinho essa boiada aqui seria legal desviar dela mas eu não me garanto eu sou muito ruim desse jogo e falo isso com orgulho porque ah fala sério essas balinhas desviantes pelo menos aqui eu tenho duas vidas tenho alguns continues olha ali rapaz quem diria certo tem um tiro agora tenho uma arma extra impressão minha ah fala sério me batou no armes era esse momento de invencibilidade que que me ajudou nossa a bala passou na minha cabeça em a bala passou na minha cabeça mas eu acho que não sou eu que vou reclamar né aí aí ah fala sério tira na bunda ah meu deus do céu eu vou gastar todos os bisco e continue aqui na primeira fase só vergonha profissão mas é verdade ai caramba, a versão de super nintendo é um pouquinho mais rápida, não que isso ajude ou atrapalhe na habilidade, ai meu deus, eu morri de chifrado, vai por favor, ai jesus eu me atrapalho até nos botão que cada botão faz, ai meu deus, tem que salvar a guliazinha ta de sacanagem, não é possivel, não é possivel, não é possivel, ai, não é possivel, eu realmente consegui, eu consegui e ai pessoal, beleza, aqui o Fernando Braseiro, e este é o RetroGames BR, trazendo de volta aqui um clássico, tentei jogar uma vez aqui no canal, foi uma fiesqueira, uma vergonha, uma decepção, mas agora vou tentar pelo menos passar da primeira fase, Sunset Riders, joguei muito isso aqui, jogava muito em dupla né, mas a minha dupla sempre me carregava, agora vou tentar jogar solito uma vez, para ver o que a gente consegue fazer, essa aqui é a versão do Super Nintendo, Sunset Riders, cara, eu vou concormando a dose dele, mas tem um alcance melhor, esse Simon Griswell, parece o seu barriga do velho oeste, que veio cobrar o nosso aluguel, deixa eu ver onde aqui pula e onde aqui atira, beleza, já temos alguma noção, onde pula e onde atira, já avisei que vai dar merda isso, beleza, a tendência é morrer muito, muito, muito rápido, tá pessoal, sou bem ruim nesse tipo de jogo, esses jogos que requerem agilidade, dedos rápidos, reflexos e tudo mais... Beleza, vamos para a segunda portinha aqui, agora vai começar, tá vendo os inimigos, sorte que tem esse segundinho de invencibilidade, invencibilidade aqui, mas é assim, aí, esse segundinho de invencibilidade que me garantiu, me possibilitou ficar vivo, ai, bora, ainda estamos vivos, é uma coisa surpreendente na verdade, haha, caraca, eu acredito que durei geralmente nessa parte aqui, já tinha morrido umas quantas vezes, já veio o tirinho, é, rapaz, aí, ainda bem que a bala está bem devagarinho, não tenho medo de pensar o que eu vou fazer, aqui, nessa parte eu ainda consigo desviar, eu ainda tenho um telhado seguro, mas aqui é legal de fazer isso aqui, ah, corre Konubaru, yahoo, se eu for para o final da tela, acho que eu estou mudando, aqui, mas tem uma segunda parte que vem essa boiada de novo, e ele vem para cima, aqui tem, com certeza tem um carinha, carinha aqui na ponte, ah, te broca, como é que te broca? Uhuu, 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 beleza, ó, ainda dá para desviar, eu não acredito que eu não morri nenhuma vez ainda, ah, esse aqui da facada, esses caras correndo, eles são complicadinhos, eles vão na facada mesmo, vem, 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 não acredito que eu não tive nenhuma perda de vida ainda, mas dá tempo, dá tempo, ai meu deus, vai estourar, demorei, como é que é a rasteirinha, ah, como é que é a rasteirinha mesmo, ai meu deus, tem, ele tem, ah, é para cá, tá, aqui é a rasteirinha, tá, esses aqui, eles só saem com uma arminha, dá mais dinheiro, agora vai vir a boiada de novo, senão me falha a memória, olha a galinha, ai meu deus, esse aqui que pula, agora eles vão vir, não vem inteiro, né, vem aqui, volta e meia, dá uma falhada, eu sou obrigado a dar um saltinho, assim, não, aqui é muito fácil, né, a gente só corre, cara, eu não acredito que eu chegar no boss com duas vidas ainda, com certeza eu vou perder todas as vidas lá, não lembro se dá continue, no Mega Drive ele vai dando continue até tu conseguir, ah, olha ali, rapaz, cheguei no seu barriga, it's time to pay, essa frase é legal, primeiro boss, it's time to pay, eu tô mais interessado em matar os capangas do que matar ele, porque os capangas que me matam geralmente, ai, ela é ali apais, alaia, olha aqui que chega deles, são divagar, quer dizer, devem não vender, ah, mori, não quero dizer, mori, Porra, diabo! Ali, rapaz! Não acredito! Passei na primeira fase que você... Eu sou muito horrível esse tipo de... Queime-me com meu dinheiro! É os papos de sua barriga, rapaz! Olha ali, rapaz! Quem diria! Conseguimos! Passei da primeira fase com o Carmano! Essa aqui foi só a primeira fase, tá pessoal? Se vocês querem que eu continue, manda aí! Segue a segunda fase! Muito dificilmente eu vou conseguir passar da segunda fase! A primeira foi pura sorte! Morri só uma vez, quem diria! Ou de repente jogando, jogando, jogando... A gente aprende um pouquinho, certo? Muito obrigado quem conseguiu acompanhar até aqui! Desculpa os trancos e barrancos, os cortes, as edições... A gente vai tentando brincar aqui! Nosso velho West de 16 bits! Muito obrigado! Se qualquer coisa não esqueça de se inscrever no canal! A gente tá batendo quase chegando devagarinho nos 4.800 inscritos! A meta era 5 mil ano passado, não deu! Tivemos uma série de percalços ao longo do caminho! A gente vai brincando aqui! O tempo que sobra, a gente brinca e se diverte! É pra isso que o canal tá aqui! É o lazer! O pessoal fala assim... Ah, mas tem que fazer live! Tem que fazer isso! Fazer sucesso! Aqui é o meu lazer! Aqui eu tô brincando e converso com vocês! Chego nas estreias! Troco uma ideia com o pessoal! Chego lá! Vou ler os comentários! Tem uma movimentação social! Muito obrigado! Desculpa qualquer coisa! E até a próxima! Tchau!